O que você é comer? Boa calha e venha cá Meu amigo Pumbé é a melhor caniquear Você vai gostar, faz enquanto vá E nenhuma curta pra pagar Quero um porquinho Quero, quero, quero De tocinho Quero, quero, quero Ele é um porco Sou, sou, sou E você pode ser também Ui!